Olha, abre o braço, abre o braço, assim, abre o braço, assim, isso, assim, isso, assim, tu também, chega. Tchau, patinho. Ok. Isso a gente também faz antes de balneário, alguém, quando nós temos um jogo, nós falamos dentro e para dar uma força, não é? Ok. Eu quero que você sempre vai jogar com muita alegria e dar sempre o máximo, está bem? Sim. Quem somos nós? Porto! Quem somos nós? Porto! Quem somos nós? Porto! Vamos! Goal, goal, goal! Dá, 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 dá. Isso é, isso é. Estiveste aqui hoje com os alunos do Dragonforce, viste algum talento que possa vir um dia a ser jogador de futebol do Porto? Viste qualidade aqui? Aqui tem muita qualidade. É o futuro do Futebol Clube do Porto, é, e eu estou aqui, sou para dar esse um passo, um passo com confiança e tudo, e eles vão conseguir ficar, melhor o futuro. Vamos, 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 junto, 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 marca, isso, dá a mão, isso é, dois, um. Olha, tem que defender. Espera, 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 era fora do jogo, era fora do jogo. Olha, dois, um, dois, um, fora do jogo. Como é que vivias na altura, o futebol, com esta idade? Com muita alegria, com muito, era só alegria todos os dias, desfrutar de momento, juntos com meus colegas, antes. Outra, bem. Dá a mão, dá a mão. Dá a mão. Normalmente nesta idade todos querem ser avançado, tu és de queda central, quando é que percebeste que irias ser de queda? Eu também conversei com o avançado, e é, deu um momento cada vez mais para trás, e estou a aproveitar ainda que eu estava avançado, porque eu sei, muitas vezes, como o avançado pensa. O que é que vocês? O que é que passou? O que é que passou? O que é? Tens dor? Tens dor? Ah, vamos ajudar? Tu és forte, tu és forte, não é? Vamos. Vamos. É penalti, é penalti. É penalti, é penalti, é penalti. O árbitro também é assim, não é de Portugal, é assim. Vamos, o árbitro de Portugal é assim. Vamos, vamos, é penalti, vamos. Como chama, como chamas? Penalti. Isabela? É penalti, é penalti, vamos. Estou com fé, isso. Com a sua esquerda. High five, high five, high five. There you go, there you go. All right, let's see you. Isso, sangue azul, tu. Eu também. Tu, 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 tu. Isso. Isso. Oh! Grande bola, é? É muito bom, é? Toma, toma, toma. Isso é, três, três. Três igual, é? O que aconselho é que deixas a este jovem jogador? Vai, sempre jogar com alegria e trabalhar. Olha, eu vou dizer, um, dois, três, nós vamos gritar... Porto! Um, dois, três... Porto!